Aqui vai de repente pra gente estudar legal, passar a linha e gravar, passar a linha e gravar essas aí. É. Eu tô falando isso, pra fazer isso, entendeu? Agora que já definiu de repente até voltar pra esse tipo de... Passar essas três? Entendeu? Aí depois a gente vai passando... Aí as próximas... Então vamos gravar essas aí, depois a gente gravar as outras duas. É. Vamos lá? Um, dois, três... Um, dois, três... Um bate no barro do chão, e a gente se dança. Todos dançam a sustância, sustentada por um soco divino. Sobe pelos pés da gente, de repente se dança. Ela se afanda fora até o coração do menino. Se bate no barro do chão, que a gente se dança. É, como se desenharia assim uma forte energia. Que sobe pelo chão, e se transforma em anda em baião. Chacha do chão, de que balança a trança. Os cabelos da menina, de que rindo da bebinha. De que vem o baião. De que bate no barro do chão. De que vem o chão, de chachado. Vem que bate no barro do chão. De onde vem a esperança. De que vem o chão, de que bate no barro do chão. De que vem o chão, de que bate no barro do chão. De que vem o chão, de que bate no barro do chão. De que vem o chão, de que bate no barro do chão. De que vem o chão, de que bate no barro do chão. De que vem o chão. Eu